Léo Dias, cara. Você era amigo do Léo Dias, velho. Nunca fui amigo do Léo Dias. Não? A gente se falou por um período... Quando eu falei polarização no Brasil, é que... Tem dois extremos, tem Léo Dias e Erlan Bastos. Assim, eu costumo dizer que existe um... Fábio Oliveira, Léo Dias, Fabiola Raipert e eu. Assim, a gente dá sempre fofoca exclusiva. Mas os dois que você... Por exemplo, a Fabiola Raipert, ela foi a prepulsora, uma das prepulsoras em televisão. Sim, sim. E aí depois surgiu a rede social e tal. Internet. Então, por isso, essa popularização... Ah, sim, exatamente. E aí, o Léo é o seguinte. O Léo, ele é uma pessoa muito instável. E quando você fala que é uma pessoa instável, é uma pessoa que você não pode confiar. E se você não pode confiar numa pessoa, ela tem um caráter duvidoso. O Léo, a Fabiola Oliveira, trabalhou com o Léo, eu acho que quase oito anos, dez anos. Posso estar até errando isso. E ela era assistente do Léo. Várias vezes o Léo desaparecia, sumia, né? E tal. E ela segurava a coluna sozinha do Léo. Era ela que ia lá, escrevia, botava no ar e tal. E muitas vezes era destratada pelo Léo. Muitas vezes. E aí, se o Léo Dias é o Léo Dias hoje, foi graças a Fabiola Oliveira. E pouca gente sabe disso. Pouquíssimo a gente sabe disso. Então, ele... Eu não sabia que ela era assessora dele. Sim, ela ficou assistente. Ela escrevia a coluna dele várias vezes. E aí, ele fala... Ele adora dar entrevista e falar... Amor, eu sou muito grato. Grato. Mentira. Você não vê... O Léo, era pra toda entrevista que ele desse, ele fala... Obrigado, Fabiola Oliveira. Obrigado, Fabiola Oliveira. Todo entrevista que ele desse, ele tinha que falar isso. Mas ele fala que é muito grato, mas ele não tem gratidão a Fabiola. Por tudo que ele fez. E se ele não tem gratidão a Fabiola, o que ele vai achar do Erlan? Não fez... Só fiz raiva na vida dele. Geralmente. O Léo, ele não é mais um jornalista. Ele é... Ele tem aquele negócio de ser o artista. Ele passou de jornalista para artista? É, ele quer o holofote de como artista. Ele é celebridade hoje? É, exatamente. Por mais que ele fale... Não, eu quero ser uma mentira. Ele quer ser o... Tá no meio da polêmica, né? Ele quer estar no... Não sei o que e tal. Então, o Léo tinha tudo pra ser o maior jornalista. O Léo, ele é muito pirotécnico. Eu vou te perguntar uma coisa. Por que toda polêmica, ou os caras procuram ele, como é que funciona? Tem polêmica? Entrevista, Léo Dias. Entrevista. Porque, ó, quem tá do outro lado... É. Vamos lá. Entende esse raciocínio daqui? Não entendo, entendo. Quem tá do outro lado, fala assim, diz, pô, mas então o cara tem muito relacionamento, que todo mundo corre pra ele, né? É... Os métodos que o Léo Dias usa pra conseguir uma entrevista, eu nunca usaria na minha vida. Puts. Muito menos Fábio Oliveira, ou muito menos qualquer pessoa que preza pelo jornalismo. Mas como é? Mandar um e-mail? Eu não usaria. Tipo, não chantagearia ninguém. Absolutamente ninguém. Pra conseguir exclusivo e etc. Ele faz isso? Então... O Léo é uma... Eu julgo que o Léo é uma pessoa perigosa. O Léo é uma pessoa perigosa. O Léo já me chamou várias vezes pra ir no... Na casa dele, agora que ele tá morando em Recife. Eu nunca fui por medo. Porque ele é uma pessoa maliciosa. Ele pode se fazer de amigo, etc. E depois lá aprontar alguma coisa, fazer alguma coisa. E ele te chantageou já? Não. Não, porque eu não tenho o que esconder. Mas você já viu? Não. Já ouvi histórias. De fontes confiáveis. Sem falar personagens. Apresentador de TV. Por exemplo. Eu sei que com apresentador passa por uma situação parecida. Enfim. Ele... Ele é uma pessoa... Ele é uma pessoa... Tá aí. O Léo Dias ligou pro Urias. Hã? Dizendo que trabalharia de graça na Meio Norte se o Urias me demitisse. Isso é verdade, cara. Pra você ver... Pra você ver só o nível de maldade da pessoa. Por que que ele vai se importar com um jornalista que trabalha no Piauí? Entendeu? E aí o Urias... Não aceitou, graças a Deus. Não aceitou. Por que que ele veio morar em Recife? Porque ele não pode ficar passeando no Rio de Janeiro. Agora, por que ele não pode passar no Rio de Janeiro? Aí você tem que perguntar pra ele. Ele teve um problema com drogas. Ele fala sobre isso, né? Dessa relação. Isso foi muito mais um palco pra que ele conseguisse surfar nessa situação. Ele dizia, olha, eu sou um dependente quando eu erro e faço isso. Ou não? Usar a dependência dele pra que tenha pena. Sim, ele faz isso muito. Porque o Léo já tem... Que passou de 40 anos. Tem quase 50 anos. Já é um homem maduro. É muito inteligente. É muito inteligente. É, ele é um cara fora da curva, não é? Exatamente, muito inteligente. Então, pra ele fazer tudo o que ele faz, ou deixou de fazer, ele é um cara muito inteligente. Aí, quando dá merda alguma coisa, Ah, eu sou um dependente, não sei o que, me desculpe, me perdoe, né? Eu sei que isso é uma coisa muito séria. E eu tenho certeza que é uma coisa que ele luta muito. Você faria tudo o que ele fez pelo sucesso? Não. Eu não faria nem 10%. Nem 10%. Não tira o mérito dele ser uma referência ainda assim. Você sabe que muita gente vai dizer que você tem inveja dele. Ih, vai dizer. Ah, inveja. Aí, falta dizer aquela mesma coisa que eu falei agora há pouco. Zero. Cara, eu era um morador de rua. Hoje, eu tenho 18 funcionários. Hoje, eu tô mudando pra um apartamento, graças a Deus, muito bonito. A pergunta que todo mundo quer fazer. Você ganha melhor do que o Léo Dias hoje? Sem dúvida. Eu fiz uma oferta pra contratar ele pro meu portal. Hã? Não fiz? Sim. Você ganha melhor do que o Léo Dias hoje? Ganho melhor. Ganho muito melhor do que o Léo Dias hoje. Muito melhor. Muito melhor. Infinitamente melhor. Tanto na TV como fora. Infinitamente melhor. Quanto foi a oferta que você ofereceu a ele? Eu falo? Fala. Vai que você é com a estrada ou vem atrás aí. Ah, você que sabe. 150 mil reais. Pronto. Até eu vou. É pouco mais que o dobro do que ele ganha atualmente. Não adianta ele falar. Mentira. Eu ganho não sei quanto. Eu sei teu salário. Eu sei teu salário. 150 mil. Para. É. Sim. Mas por quê? Vamos mirar o programa de... Não. Vamos fazer agora o programa de fofoca. de celebridades. Não, mas aí o pessoal... Qual era o meu maior interesse no Léo Dias? Não era fofoca exclusiva porque ele não dá mais exclusivo. É muito raro. O que me interessava nele, o que me atraía nele, era o Instagram dele que é muito forte. Tem 10 milhões. Era aquilo que me atraía. É o que os caras não estão entendendo. O Erlan está montando uma parada que ele vai ter um conglomerado muito forte de celebridades onde ele há o topo de estrutura e que ele vai ceder um monte de coisa, assim, de posicionamento de cada vertente e de cada um vai tomar conta. Sim. Eu quero que o Inoff, ele seja uma referência. Dênis, coloca na pauta aí uma semana o podcast de celebridades essa semana pra gente. Eu quero que o Inoff seja uma referência. Deu merda na vida de algum famoso? Inoff. Tá na Copa, Inoff. Esse podcast vai render. Você não bebe nada? Você não bebe nada? Não bebo, não fumo, não uso... Usa drogas? Nada, nada, nada. Minha droga é chamito. Eu sou viciado em Todd e chamito. E namoro muito.